Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu vim dar um recadinho super rápido. Porque hoje, que é dia 5 do 1 do 2018, eu vou ir comprar meu celular. Por que que se importa pra gente? Pra quem não sabe, quem acompanha o canal sabe, gente. Por quê? Eu tinha o celular meu antigo, que era o LG K4. Só que ele quebrou e aí o canal deu uma parada. Aí eu comecei a gravar pelo celular da minha mãe, que é esse que eu estou gravando agora. Mas eu gravei pouquíssimos vídeos. E um deles eu também gravei por esse celular, que é o que eu estou usando por enquanto. Que é um celular antigo do meu pai, ele não usava. Ele é o Samsung Galaxy Pocket Neo. E gente, o que eu vou querer novo, provavelmente vai ser o LG K4 novo, né. Porque não se vende mais no antigo. E eu iria comprar meu celular, quem acompanha sabe que eu falei que eu só ia comprar no meu aniversário. Meu aniversário é março, março. Eu vou comprar agora, hoje de noite. Então, se tudo der certo, eu compro hoje. Se não der, eu vou comprar amanhã, sábado. Então, quando eu comprar meu celular, gente, eu não sei se nessa primeira semana. Mas depois dessa primeira semana, o canal vai voltar com tudo. Vai ter novidades, vai ter mais vídeos. Enfim, aguardem. Mas, se você quer ficar ligadinho em tudo, você tem que se inscrever no canal e ativar as notificações, ok, gente. Porque quem não ativa as notificações, só se inscreve também, não vai saber de nada do canal. Então, não vai mudar nada, né. E também, pra que você queira que meus vídeos sejam recomendados pra vocês, e se inscrevam totalmente sempre notificações, deixa seu like, porque isso vai ajudar. E se quiser, comenta também, tá. Porque quanto mais você avalia o vídeo, enfim, interage mais com o canal, mais ele aparece recomendado pra você, gente. Então, foi isso. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.